Olá, eu sou o Dr. Maurício Lemos e hoje a gente veio falar um pouquinho aqui sobre o curso de odontologia. Tem muita gente que tem dúvida sobre como funciona o mercado de trabalho, como é a faculdade, como que são as matérias que a gente tem lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de começar o nosso vídeo, dá um clique aqui, curte esse vídeo pra gente, se inscreve lá no canal e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os assuntos que vocês procuram aqui. Falando um pouquinho mais sobre o curso de odontologia. Eu sei, e eu também tinha muito esse receio, né, quem tá começando agora a procurar a profissão, ah, mas será que eu vou chegar na faculdade? Será que eu já vou ter uma cirurgia? Será que tem sangue? Pessoal, pode ficar bem tranquilo, todas as faculdades devem ter um método bem tranquilo de introdução às matérias. Então, não é nada disso que acontece. Com certeza você vai conseguir se acostumar muito bem, tem toda a parte de anatomia, começando de uma forma bem tranquila, pra que ninguém tenha assustos aí durante a faculdade, tá? Eu especificamente fiz a minha faculdade na Unicamp, o campus é lá em Piracicaba, sou completamente fã da minha faculdade, né? A Unicamp tá entre as melhores faculdades do país hoje, com certeza junto com a USP e com a Unesp também. Existem outras faculdades particulares que são muito boas, então eu acho que é questão da gente procurar realmente a melhor faculdade, verificar isso através de avaliações do MEC e aí pra você poder realmente escolher qual a melhor faculdade pra você. Falando um pouquinho aqui dos anos do curso, o curso é feito em 5 anos hoje em dia. Na minha época foram feitos 4 anos de faculdade integral, mas hoje eu sei que a mesma Unicamp já faz isso em 5 anos, mas, é claro, todas as faculdades têm uma exigência muito grande e isso é super importante. As matérias são divididas de uma forma que você consiga fazer primeiro toda a parte teórica e comece aos poucos entrando na parte clínica, aos poucos tendo atendimento com pacientes, claro que atendimentos mais simples, até que você tenha realmente uma tranquilidade pra que você possa atender pacientes com casos um pouco mais complicados. Sempre vai ter um professor junto com você na faculdade pra te orientar, então com certeza a gente consegue levar isso de uma forma bem tranquila, tá? Especificamente, o primeiro atendimento ao paciente, ele acontece no final do primeiro ano ou a partir do segundo ano, sempre tratamentos mais simples. E com o passar dos anos vão sendo acrescentados outros tipos de matérias. Então, toda a parte de dentística, toda a parte de cirurgia, toda a parte de prótese, claro, algumas matérias teóricas também, como a parte de fisiologia. Durante o curso, nós vamos tendo todas essas matérias aí sendo colocadas de acordo com o passar dos anos no curso. Falando um pouquinho também sobre outro medo que as pessoas têm, aquele famoso TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, tá? Na odontologia isso também existe. Normalmente você escolhe um tema que seja mais favorável ao que você gosta. você, claro, vai determinar um professor que seja seu orientador pra conseguir finalizar esse TCC. É um trabalho realmente de conclusão do curso, que é bem tranquilo porque normalmente você escolhe um tema que você já gosta, né? Um tema que você quer estudar um pouco mais a respeito disso. E geralmente a gente consegue fazer isso de uma forma bem tranquila, tá? Existem, claro, né, outros tipos de trabalho durante a faculdade, que seriam iniciações científicas, onde é bastante válido pro aluno, porque ele consegue, na verdade, se familiarizar um pouco mais com a parte de pesquisa odontológica, tá? Algumas faculdades têm mais abertura pra isso do que outras. A Unicamp em específico é uma faculdade que tem muitos trabalhos de iniciação científica, onde você tem, inclusive, você pode submeter o seu trabalho requerindo alguma bolsa do governo, o que ajuda bastante a gente a se manter nessa época da faculdade, que é uma época tão difícil, né? O dentista, quando ele está da faculdade, ele está apto a realizar qualquer tipo de procedimento na parte odontológica. Mas tem uma gama de áreas aí que o dentista pode seguir. Não necessariamente ele precisa ter só o seu consultório. Então, tem muitas áreas diferentes que o dentista pode seguir. Ele pode seguir a parte de cirurgia e trabalhar exclusivamente em um hospital. Ele pode seguir a parte de radiologia e trabalhar realmente em uma radiologia, fazendo laudos, tá? Hoje, também, a odontologia teve a parte de harmonização facial reconhecida como uma especialidade. Então, isso também é uma outra área da odontologia que vem sendo cada vez mais procurada. O dentista pode seguir ainda para a parte universitária, seguindo uma carreira acadêmica, onde ele pode fazer uma parte de mestrado, uma parte de doutorado, e seguir realmente para dar aula em universidades, ou realmente realizar, fazer a realização de pesquisas científicas. Também é uma outra parte da odontologia que pode ser seguida, tá? E muita gente pergunta, né? Claro, você acabou de se formar e a gente quer saber, pô, mas como que está o mercado? Como que está realmente a parte da odontologia, né? Como todo mercado, quando você acaba de se formar, as coisas não são tão fáceis de início. Mas o que a gente deve procurar? Na verdade, é se aprimorar clinicamente, aprender o máximo possível e, claro, estar junto com pessoas que tenham mais experiência na parte clínica, na parte de gerenciamento de uma clínica, porque toda a parte que a gente aprende na faculdade, talvez não inclua a parte de gestão de uma clínica, de como abrir uma clínica. Então, se vocês quiserem saber, inclusive, um pouquinho mais sobre como abrir uma clínica, a gente vai colocar um link aqui em cima que você vai ter todo o acesso a como abrir uma clínica nova, tudo que a gente precisa para isso. Agora, em relação realmente ao mercado de trabalho, eu acredito que tenha espaço para muita gente. O Brasil é um país onde tem um número enorme de dentistas. Agora, eu acredito que se a gente faz isso com a maior dedicação, com a maior boa vontade, principalmente, querendo levar o melhor tratamento para o seu paciente, independente das condições que a gente tenha, com certeza as coisas vão dar super certo. Outra coisa super importante é o estágio na odontologia. Muita gente durante a faculdade, principalmente faculdades particulares, acabam realizando estágios em outras clínicas, o que é muito bom, porque você já tem uma ideia de como funciona a clínica. Claro que a ideia é você procurar as melhores clínicas para esse tipo de estágio. Mas, claro, com certeza isso ajuda muito a você ter a vivência de como funciona uma clínica, como funciona um consultório odontológico, para saber realmente qual é o caminho que você quer seguir. Outra dúvida frequente que aparece aqui para a gente é qual o valor de uma faculdade de odontologia? A gente tem faculdades que são federais, no caso eu fiz Unicamp, então você não tem uma mensalidade. Claro que você tem custos para se manter na faculdade, você tem alguns materiais que precisam ser comprados, mas com certeza a gente consegue, vai dando um jeitinho aí, com certeza a gente consegue realizar todos esses pagamentos. Tem pessoas realmente que não têm tantas condições e conseguem realizar a faculdade da melhor forma possível. Outras faculdades são faculdades particulares. Qual o valor de uma mensalidade? Normalmente essas mensalidades vão variar de R$1.500, R$2.000, às vezes R$3.000. Então, isso, claro, uma mensalidade aí de um curso de odontologia. Fora todos os materiais que precisam ser comprados, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho a tirar algumas dúvidas. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui para a gente. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui, a gente vai ter prazer em te responder, tá bom?